Voltando agora para todo o Brasil, com amigos do Teodoro e Sampaio, quero falar do Hiperfundo Bradesco. Você que está em casa, você tem um dinheirinho aí guardado, você que tem um dinheiro para investir, a partir de R$100 você já pode investir no Hiperfundo Bradesco. A partir de R$500 você já está concorrendo a todos os dias a um carro zero quilômetro. Se eu tiver R$500 aplicado no Hiperfundo Bradesco, já tem dois cupons? Não, tem um, aí a partir de R$250 você vai ganhando um cupom. Ah é? É, é assim que funciona. E agora em dezembro tem casa, carro na garagem? Agora em dezembro é uma casa, a premiação é a casa e um carro na garagem. É, não pode esquecer, você fala a casa dentro da garagem, não pode? Não, não. É o carro. É um carro. Dentro da garagem da casa. Isso, isso. Então tá bom. Hiperfundo Bradesco, faça como o Teodoro e Sampaio e os demais que já ganharam muitos prêmios fez prazer a foto. Eu já ganhei simplesmente 15 aparelhos de DVD. E você já usou um? Eu tô usando todo dia. Todo, tá todo ligado. Claro. Olha, olha, tem aparelho de DVD, tem televisor, tem carro. O carro é todos os dias, né? Todos os dias. E agora em dezembro? Uma casa com carro na garagem. Você já imaginou? É muita coisa. O cara que vai casar, ele faz uma aplicação no Hiperfundo e ele ganha uma casa com carro? Ó, já tá feito, né? É? Já tá feito o pé de meia. Eu tenho um amigo aí chamado Henrique, que ele vai fazer a janta lá na Botafogo. Eu fiquei sabendo. E ele vai casar agora. Ele é um rapaz novo, tá namorando, vai casar agora, né? E já fez a aplicação no Hiperfundo. Há pouco tempo que ele tá namorando, né? Há pouco tempo. Há 28 anos. Vai fazer bodas de ouro já. Ele tá novo, 28 anos. Então, mas agora ele resolveu mesmo a casar. Agora definitivamente. Justo. Não teve como escapar. E vai aplicar. Não sei, agora segurar. E ele falou que o sogro dele conseguiu pegar ele só no cartório, na igreja conseguiu. Bom. Bom. Então, um abraço pra todo o pessoal do Hiperfundo Bradesco. Consulte o gerente da agência Bradesco mais próxima da sua casa e você vai ver todas as vantagens de aplicar no Hiperfundo Bradesco. E, por exemplo, você chega numa cidade pequena e pergunta a segunda, aqui tem Bradesco? O nosso banco, o banco do planeta, o cara fala, mas a cidade nossa é pequena, não tem Bradesco. Tem, claro que tem. Não faz mal. Tem o banco postal. Banco postal. No Correio. Isso, né? Entendeu? Atende igual. Você pode ir lá, por menor que seja a cidade, no Correio tem o nosso banco postal. No Bradesco. Claro, no Bradesco também. Pode chegar lá que você desconta o cheque. Faz pagamento. Faz pagamento. Água, luz, afinal. Deposita. É, tudo. Faz tudo. Tudo que você precisar. Tá certo? Vamos trazer o Eero Geron agora. Essa dúvida é muito boa. Como é que chama? Bate firme na garrafa. Ih, se for no garrafão, ainda bom, hein? Se for no garrafão. Fui por. Bate firme na garrafa. Sacora tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Sacora tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. A breja boa é aquela que vem gelada. Moda sertaneja. Moda sertaneja tem que ser apaixonada. Quem tá no gole beba com moderação. Quem quer festa sertaneja chama Eero Geron. Quem tá no gole beba com moderação. Quem quer festa sertaneja chama Eero Geron. Bate firme na garrafa. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Vem pra balada, hoje a noite fica longa. Pião apaixonado fica tonto, mas não tomba. Se tá sozinho vem com a gente, não reclame. Pois jacara é parado, vira bolsa de madame. Se tá sozinho vem com a gente, não reclame. Pois jacara é parado, vira bolsa de madame. Meu pai, se liga aí. Batendo firme na palma da mão. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. A breja boa é aquela que vem gelada. Moda sertaneja tem que ser apaixonada. Quem tá no gole e beba com moderação. Quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron. Quem tá no gole e beba com moderação. Quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Com a mãozinha pra cima. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Bonita! Bate firme na garrafa. Bate firme na garrafa. Sai fora a tristeza. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Hoje é breja no copo e moda sertaneja. Valeu, meu povo!